Seu Geraldo Vamos, seu Geraldo Vamos, seu Geraldo Isso já é sua de mão Sai, 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 sai Mas não é sua senhora Olha o tempo, seu Geraldo Deixa a mão, seu Geraldo Vamos, seu Geraldo Acabou, seu Geraldo Vamos, seu Geraldo Acabou, seu Geraldo Acabou, seu Geraldo A nossa, Geraldo Correu bastante